Nesse momento a gente se encontra na cidade de Nova Olinda, aqui na festa, nos festejos de São Sebastião. 2023, encontramos aqui com uma figura maravilhosa, né? Ele que com certeza é um artista popular aqui de Nova Olinda, que é o Gaguinho da Pisadinha. Gaguinho, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Fernando Simão. Boa noite a toda a galera aí da 105FM. Simão e amigos, Simão na web, estamos juntos e misturados. E para mim, Simão, é um prazer e satisfação falar com vocês, aqui na empresa, você, Gaguinho, beleza? É uma satisfação imensa. Gaguinho, agora, claro, você como é artista da cidade, filho da cidade, qual é a sua avaliação para a festa de Nova Olinda 2023? Simão, uma avaliação muito boa. Em primeiro lugar, aqui, parabenizar o prefeito doutor Italo Brito pela essa figura maravilhosa. E que vem fazendo uma administração muito boa, o prefeito doutor Italo Brito e nosso secretário de Cultura também, o Hino Lúcio, e também agradecer aqui da pessoa de Ramon, Ramon do Motel. Só queria agradecer e dizer que é uma festa maravilhosa, que vai reunir também muitas pessoas, não só da região aqui do Carini, mas acredito que de fora também. É uma festa remarcada também, a história de Nova Olinda, com a dupla que, no momento, vai tocar aqui na última noite, que se chama Iguinho e Lulinha. E estamos também, nessa mesma noite, juntos e misturados. E fé em Deus e vai ter tudo certo. Lembra também que você tem um irmão vereador na cidade, né? É isso aí, sim, irmão. Agradecer também, muita gratidão aqui a ele, a meu irmão Cicinho da Serra, pelo apoio que ele vem dando a gente também aqui. E dizer que é um vereador presente. E na presença do povo também, eu também e o Isaías Cantor, estamos sendo juntos para fazer essa galera balançar e agitar. E dizer que é muita importância para o nosso município também, hoje está desenvolvendo e mostrando também que na nossa cidade tem muitos artistas de qualidade para fazer esse evento maravilhoso. Carlinha, a gente agradece aí sua atenção e parabeniza. e lembrar que você se apresenta no palco, junto com Iguinho e Lulinha, Michele Andrade, artista, denomeou, digamos, internacional. E a gente quer lhe parabenizar, desejar boa sorte, uma boa carreira para você e muito obrigado. Eu aqui agradecer, Simão, Simão na Web, 105,5 FM, Simão na Web, Simão e Amigos, programa que tem todas as semanas, ali na parte da tarde. Simão, é o seguinte, só tenho aqui a agradecer a você pela presença, para nós é um orgulho vocês em nossa cidade, isso só mostra que vocês são umas pessoas que influenciam muito os grupos, a arte e a cultura do nosso Cariri, e agradecer mesmo, de coração a todos vocês. E dizer que no Iguinho e Lulinha vai ter, eu e o Iguinho da Pisalins, a escritura, Michele Andrade e muito mais, e vamos arrochar o nó, isso para nós é muito gratificante e orgulhoso para todos nós. Muito obrigado, Simão, Deus te abençoe, e dizer que você é um cara que desde sempre vem, vem instruindo assim, vem acompanhando a nossa cultura, na hora que um cantor vem bem estourado na mídia, você lança, e você é um dos lançadores de tanto sucesso na região do Cariri. Muito obrigado, boa noite. Está aí, Gaguinho da Pisalins, que se apresenta com o Iguinho e Lulinha, no palco oficial dos festeiros de Nova Olinda 2023. Viu você também curtir a festa? Por demais, certeza, muita fé, fé em Deus, acredito que tudo acessa. Simão na Web, Nova Olinda 2023, na festa de São Sebastião, mais uma vez. Obrigado.